Por isso eu sei que outras pessoas também sofrem. E por isso eu estudo para ajudar pessoas nessas condições. Big Brother, Fazenda. Não, não sou contra quem está assistindo. Nada a ver, pode continuar me chamando fácil de sacar. Não tem nada a ver. Eu só não vou assistir o Big Brother e a Fazenda tudo com você. Só isso. Por quê? Porque quando a mídia, eu estou falando desses dois, mas a mídia é também uma grande escola para ensinarmos nós a querer cancelar as pessoas da nossa vida. O que começou no Big Brother chamado Cancelamento, quando você entra para votar, você está colocando o seu cérebro para falar assim, isso, eu vou fazer maldade, porque eu quero comprimir, porque eu quero ofender, porque eu quero arrebentar a cabeça, porque eu quero sacanear, porque ela não vai ganhar. E eu sou o responsável por não ganhar. Você sabe para eu começar nisso? São 100 milhões de pessoas, mas você fala que é o seu. E eu. Parece assim. Eu tirei ela. Eu sacanei com a vida dele. Ele não merece. Perfeito Lúcio. Na sua casa, no dia a dia, na sua família, no churrasco, você vai agir do mesmo jeito do Big Brother. Você só não vai pôr na internet, vai fazer com alguns, você não te coloca. Paredão. Cancela a pessoa da sua vida. E não é assim. As relações não são assim. No trabalho também não pode ser assim.